Na tarde de hoje, mais um acidente de trânsito sendo registrado nesse exato momento pela equipe da Polícia Militar e a equipe do Corpo de Bombeiros tendo muito trabalho no dia de hoje. Desde as primeiras horas, diversos acidentes já aconteceram e esse é mais um para as estatísticas do município. Desta vez, o acidente aconteceu aqui na Marginal da BR, na Castelo Branco, com a Avenida Belo Horizonte. Fica bem aqui no semáforo da BR-364. Nesse exato momento, a equipe do Corpo de Bombeiros fazendo a retirada de uma das vítimas, a outra ainda está caída ali ao solo, com algumas escoriações no pé, só que essa daqui sente fortes dores na coluna e devido a isso, o socorro a ela tem que ser mais de imediato. A motocicleta está caída ali ao solo ainda, essa motocicleta Honda Biz de cor vermelha. Importante ressaltar que esse acidente foi o seguinte que aconteceu, a motociclista parou esperando que o semáforo abrisse para ela passar, só que o condutor dessa caminhonete F1000 aqui não realizou a frenagem. Devido a isso, ele colidiu aqui na traseira da motocicleta. Ficou caído ao solo aqui, juntamente com as vítimas. Está aqui, colidiu exatamente nesse local. Pode ver que tem as avarias aqui nesse local. E a caminhonete aqui também, nesse local. Nesse exato momento também, os bombeiros realizando o atendimento a essa vítima, ela que também sente algumas dores na perna e também alguns ferimentos. Infelizmente, mais um acidente pela falta de atenção no trânsito aqui no município de Cacoal. A gente pede para a população ter mais atenção, a polícia também pede essa atenção da população para evitar acidentes como esse ou até mais grave que possa ceifar a vida de pessoas inocentes. Então, assim que a gente chegou no local, tinha uma vítima deitada ao solo, aparentemente com lesões na região lombar, e a outra estava sentada. Apresentava só um ferimento no pé, não teve necessidade de conduzir com a prancha. A gente fez o procedimento de mobilização na outra, na primeira vítima, acondicionamos na viatura e conduzimos até o euro. Aparentemente, nada de tão grave? Não, nada grave. Foi só o choque no momento. As vítimas estavam bastante nervosas, mas nada de grave, nenhuma lesão grave aparente. O condutor da caminhonete sofreu alguma lesão ou estava tudo tranquilo com ele? A princípio, não. Ele não se queixou de dor nenhuma, né? Prestou socorro, ficou no local. E aí ele ficou lá no local do acidente até chegar a polícia militar e os órgãos competentes. A CIDADE NO BRASIL